Sou o André de Cedeiro, tenho 40 anos, sou um homem trans, o que significa que não me identifico com o género que me foi atribuído quando eu nasci. Comecei a minha transição por volta dos 36 anos. Gostava de o ter feito mais cedo, mas não tinha conhecimento sobre aquilo que eu sentia, sobre o que era possível fazer, sobre o que era possível ser. E só nesta altura senti força para mudar a minha vida e tive conhecimento para o fazer. A educação sexual é importante em todas as idades. Em todas as idades podemos recomeçar de uma forma mais saudável e mais positiva. A maior dificuldade de ser um homem trans é lidar com o preconceito dos outros. Houve uma vez também que estava num autocarro e uma mãe e uma tia estavam a discutir porque essa mãe tinha comprado à criança uma chucha que era lilás. E ela dizia, mas porquê que te foste comprar ao teu filho uma chucha de... o filho bebê, obviamente, uma chucha de menina. Ah, a farmacêutica disse que era unissexo. E eu achei, quer dizer, achei hilariante e triste ao mesmo tempo porque, quer dizer, o objeto é exatamente o mesmo e a criança não vai mudar nem de género, nem de sexo, nem de orientação sexual, porque quando tinha seis meses tinha uma chucha de determinada cor. Uma grande dificuldade que as pessoas têm e que as impede de perceber o que são as pessoas trans é elas verem o mundo só a cor de rosa e azul como uma divisão rígida entre homens e mulheres, que na verdade não existe, porque mesmo um homem pode ir do mais feminino ao mais masculino, que seja o que for que nós entendamos, masculino ou feminino, e uma mulher também, obviamente, e fora desses dois géneros encontraremos mais diversidade e mais pessoas que se identificam de forma até um pouco mais neutra. Eu percebo que seja difícil, e para mim também foi, desconstruir esta ideia que a sociedade nos impõe, mas somos mais felizes de nos compreendermos de uma forma mais flexível, enquanto pessoas primeiro e depois, então, atribuirmos de certa forma um género, um nome a esse ser. Mas nós, apesar de tudo, somos, antes de tudo, somos pessoas. Penso que através da educação se pode vencer o preconceito e tornar a vida de todos muito mais agradável. A transição não se faz sozinho. Acabamos por recorrer a técnicos de saúde que têm conhecimento de como o fazer. Infelizmente, também vamos ter de recorrer a técnicos de saúde que não têm o conhecimento do que é uma pessoa trans e do que isso implica. E a educação sexual é tão bem dirigida a essas pessoas, é tão bem dirigida aos familiares que não sabem como lidar com as pessoas que estão na mesma situação que eu, é dirigida a todos nós. Quando alguém numa família faz uma transição, toda a gente à volta faz também. Vai ter de reformular a ideia que tem sobre aquela pessoa, vai ter de lidar com um novo nome, com uma nova identidade. Eu gostava também que as pessoas pensassem que a pessoa que está ali é a mesma pessoa. Simplesmente está mais feliz agora, mas também precisa de mais apoio. Nem sempre é fácil lidar com o olhar dos outros e com a estranheza que eles têm e que lidam comigo. As pessoas às vezes nem sabem por que género me iam tratar, agora as coisas estão um pouco melhores, mas há fases bastante complexas, podem durar anos de desconforto. E as pessoas não sabem como nos iam tratar, porque não me iam tratar. Algumas têm em mente também de magoar e de serem convenientes ao fazer perguntas ou dizer algo indiscreto. Outras não têm qualquer problema em serem discretas e desagradáveis, mas eu mudei, eu acredito em mudanças. E eu acredito também que as pessoas possam mudar e que com mais conhecimento e com mais educação possam também saber lidar com pessoas que são diferentes delas. Outras não têm qualquer problema.